Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol Cobrimos qualquer oferta Fale com o Daniel OnClick Sistemas de Gestão Empresarial A tecnologia agilizando negócios Invista em conhecimento Faça uma pós-graduação no Univem Voltamos a falar da Casa Sol Ao lado do consultor e também diretor da empresa Daniel Alonso Daniel, bom dia E os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho Quais são as oportunidades Que você pode citar para a gente hoje? Bom dia Cabral É um prazer muito grande Estar aqui E falar de um tema tão importante Quanto a geração de empregos E oportunidades Principalmente para os nossos jovens Cabral, hoje nós vivemos Um momento bastante interessante Para quem está ingressando na carreira profissional Em primeiro lugar, porque nós temos hoje um apagão De todas as profissões que você possa imaginar Desde pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador Até mesmo açougueiro, padeiro, marcineiro, alfaiate, motorista, operador de empelhadeira Há engenheiros E todas as profissões Médicos Todas as profissões Hoje estão altamente valorizadas Então, esse é um grande momento Uma grande oportunidade Que nós temos hoje no Brasil Para aqueles que de fato Querem trabalhar As oportunidades São muitas Daniel, como o profissional já inserido Pode buscar a capacitação Aí que está a grande diferença Segundo uma pesquisa realizada No mercado de trabalho Ou seja, junto aos trabalhadores As empresas Apenas 11% Veja bem Que número bastante lamentável, Cabral Apenas 11% dos trabalhadores Realmente estão engajados Ou seja, comprometidos Trabalham com amor Com paixão E aí que está a grande diferença É preciso que haja esse comprometimento com a profissão É preciso, independente se a pessoa Ela trabalha como autônomo Ou se ela trabalha numa empresa Ela precisa estar apaixonada por aquilo que ela faz Ela tem que estar engajada Precisa estar comprometida Com o seu trabalho Com a sua profissão E daí Buscar a especialização sempre Se a pessoa está trabalhando de servente Ela tem que buscar ser pedreiro Se ela está trabalhando de pedreiro Ela tem que buscar ser um mestre de obra Se ela é um pedreiro Tem que buscar ser um azulejista Ou seja, se é um pintor Tem que buscar se especializar Fazer uma textura diferente Fazer uma decoração diferenciada Tem que buscar essa especialização Independente da profissão O que faz a diferença É essa especialização Ou seja, o profissional Ele se sobressai Quando ele consegue ser melhor Que os demais que concorrem com ele Que competem com ele Naquele segmento E é assim que se faz Não só um bom pedreiro Não só um bom pintor Mas um servente, por exemplo Ou melhor Um ajudante de motorista, por exemplo É preciso que ele tire uma carta Uma carta C Para ser um motorista E se é um motorista de um caminhão pequeno Tire uma carta D Uma carta E Para ser motorista de carreta Para ser motorista de ônibus Tem que buscar esse crescimento profissional De uma forma contínua Aquele profissional que já alcançou Um nível dentro da empresa Como empreender? Cabral Esse é o momento mais importante da carreira Quando o profissional Ele cresce A tal ponto De se tornar um empreendedor Mas para que ele se torne De fato Um empreendedor É preciso que ele Vença a barreira do medo E acima de tudo Que goste de pessoas Para que ele possa liderar Para que ele possa influenciar As pessoas A fazer o que precisa ser feito Montar o time Treinar o time Motivar o time Quando isso acontece É uma glória Por quê? Porque esta pessoa Além dela se tornar Uma pessoa vitoriosa Se planificar na carreira Ela vai inspirar Outros Ela vai facilitar No sentido de que outros Também se tornem vencedores Também se tornem futuros líderes Se tornem futuros E empreendedores É esse o processo De multiplicação Que faz com que um país Enriqueça Ou seja Que faz com que um país Cresça É isso que nós Desejamos E é isso que nós Esperamos e acreditamos Aos nossos jovens Muito obrigado O Visão de Mercado Fica por aqui Você pode ver As nossas reprises Pela TV Marília Canal 4 E também através De nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail Contato Arroba visãodemercado.com.br A todos vocês Uma boa semana E até o próximo sábado Às 15h para as 8h da manhã E até o próximo sábado Visão de Mercado Com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Casa Sol Cobrimos qualquer oferta Fale com o Daniel OnClick Sistemas de Gestão Empresarial A tecnologia agilizando negócios Invista em conhecimento Faça uma pós-graduação No Univem No Univem A nossa pós-graduação Em conhecimento